Olá, gente, amiga, gente. Gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, o Programa do Povo. Agradecendo a você pelo carinho, agradecendo a você pela audiência, agradecendo a você pela sua companhia, mandando aí um grande abraço a toda a família Terezopolitana. Estamos ao vivo a partir de agora, para você que não perde um programa sequer. Mandando aqui um abraço para todo mundo que está sintonizado junto com a gente. E olha, o Programa do Povo começa iniciando essa semana. Como é que foi o teu final de semana? Foi legal? Foi bacana? Foi. Tivemos aí, né, o Dia dos Namorados, o Dia de Santo Antônio, um final de semana com aquele friozinho gostoso. A galera aqui da cidade ainda com aquela chuvinha. Eu lá em Bom Sesso, né, naquele solzinho gostoso, que Bom Sesso nem parece Teresópolis, né? Quanto aqui, aquela garoa fina, aquela acerração, aquele russ, aquela garoa, aquela chuvinha. Lá em Bom Sesso tínhamos sol, apesar de estarmos também enfrentando aquele frio, né? E que frio, gente! Final de semana com muito frio. O Programa do Povo, começando eu, Luciano Cavalcante, o Luciano da Rádio, ao vivo a partir de agora. Quero convidar você a participar do nosso programa. Você vai aí, curte o nosso vídeo no Facebook, deixa o teu comentário, o teu nome e o teu bairro. E compartilha o programa, isso mesmo. Bota para compartilhar, porque o programa de hoje tem muitas notícias e muitas informações. E você vai participar com a gente e vai dar a sua opinião no nosso programa. Tá legal? Tá bacana? E o programa do Povo também é transmitido ao vivo. Além da página do Facebook, a página da Rádio Teresópolis. Transmitimos ao vivo também, na página do Ojiro e na minha página, Luciano Cavalcante. Tá bom? E quero mandar um abraço para a galera toda que está acompanhando a gente sempre no Face. A galera que está ouvindo a Rádio Teresópolis. Alô você que está ligadinho na AM 1510. Você que acompanha o programa também no aplicativo da rádio, que a galera baixa no Play Store. Ou então no aplicativo Rádios Net. Obrigado pela sintonia, hein? A galera toda que assiste a gente na Tere TV, canal 11 e também no nosso canal no YouTube. A partir de agora o programa está no ar. Você compartilha, você participa do nosso programa. Programa hoje com muitas notícias, com muitas informações. Inclusive, gente, daqui a pouquinho tem Boletim Covid. Boletim Covid. Vamos trazer também o obituário da nossa cidade. Trazendo informações para você do que aconteceu em nossa cidade hoje pela manhã. Hoje pela manhã tivemos aí, não é? Um assalto seguido de uma colisão. Bandidos acabaram levando o carro de trabalhadores que pararam no posto para abastecer. Nosso amigo Ronaldo Ramalho traz essas informações policiais. A gente vai falar rapidamente para falar sobre a insegurança em nossa cidade. Vamos falar também sobre motos furtadas. Algumas motos foram furtadas. Nós vamos mostrar no programa e ainda identificado o jovem que acabou colidindo com um caminhão que estava parado na RJ 130. Nós vamos falar da RJ 130 no programa de hoje. Vamos trazer aqui o nome deste jovem que acabou perdendo a vida nesta rodovia tão perigosa. Essa rodovia que infelizmente tem tirado a vida de muitas pessoas. Tem tudo isso a partir de agora. Vamos falar sobre a vacinação em nosso município. Inclusive, gente, uma polêmica, né? Uma polêmica. Sábado, sábado, não tivemos vacinação nem em bom sucesso nem em perseguirmos. A prefeitura, ela liberou a vacinação no sábado para aquelas pessoas que tinham aí, né, idade acima de 55 anos. Porém, porém, não liberou a vacinação para bom sucesso e perseguirmos. Todos tiveram que vir para a Secretaria Municipal de Saúde na Tijuca. Além da informação que infelizmente a prefeitura demora a passar, ela somente passa a informação nos seus canais digitais, Facebook, Instagram, site. Além disso, infelizmente tivemos que todos virem para a cidade se vacinar. Você imagina como é que ficou a vacinação. Você imagina a aglomeração. É um absurdo. É uma falta de respeito por parte da Prefeitura Municipal de Teresópolis, da Secretaria Municipal de Saúde. Uma falta de respeito com o povo. Na minha opinião, você concentrar a vacinação em apenas um ponto, sábado foi um auê terrível. Por quê? Por que não liberar a vacina nos outros postos para que todos possam ser vacinados? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso aqui no nosso programa. Mas vamos à enquete, porque eu quero a sua participação. Eu quero saber a tua opinião. Você que está acompanhando aí o nosso programa. Você que não perde um programa sequer. Gente, deixa eu dar uma boa notícia para começarmos a semana com aquele clima, né? Uma boa notícia. Deixa eu pegar aqui a fotinha para tentar colocar. Vamos lá, né? Gás mais caro a partir de hoje. Inclusive, a matéria completa você vai ver também aí na nossa página no Facebook, logo após o programa do povo. É isso mesmo. A partir de hoje, dia 14, haverá um reajuste, tá? Hoje já houve esse reajuste de 5,9%, quase 6% no gás de cozinha, nas distribuidoras. Isso foi anunciado pela Petrobras, pela Petrobras, no dia 11, na sexta. O aumento será de 19 centavos por quilo, né? Em maio, o preço do gás de cozinha subiu 1,24% em média em todo o Brasil, segundo o IBGE. Este seria o quinto aumento do ano. Pasmem vocês. Se não bastássemos pagar o óleo a R$8,00 o litro, feijão R$8,00 o quilo, arroz mais de R$20,00 os 5 quilos. Além de termos um aumento terrível no preço das carnes, a cesta básica, né? Que é o básico que a gente compra, tudo caro, tudo um absurdo. E ao invés de ter a diminuição, estamos vendo aumento em cima de aumento. Eu queria entender, sinceramente, o que é a forma que se conduz esses valores. De quem é a culpa, de quem é a responsabilidade pra fazer isso com o povo? Nós vamos pagar gás a R$100,00. R$100,00. 10% do nosso salário vai ser dado em um botijão de gás. Eu não entendo como que o governo federal permite um negócio desse. Como que o ministro da economia, que antes da eleição, dizia que o gás iria custar R$35,00. Daqui a pouco vai custar R$135,00. Como que pode os nossos deputados, ninguém brigar por isso? Olha, você fica sem comprar uma roupa, você fica sem comprar um alimento mais caro e compra o mais barato. Você muda alguma rotina pra lá e pra cá. Agora, o que não dá é pra deixar de usar gás. Não dá. Daqui a pouco vai ter que todo mundo fazer um forno a lei em casa. Pra que possa, né, fazer um almoço, fazer a janta, sei lá. Tá difícil. De quem é a responsabilidade? Quem tem o poder de resolver isso? Porque olha quanto tempo. Ano passado foi um ano de reajustes. O gás tá chegando a R$100,00. Gás de qualidade. R$100,00. E as empresas de gás da nossa cidade, né? Nós temos algumas que são legalizadas. Elas não têm o que fazer. Elas acabam repassando. Porque é um aumento que vem da Petrobras. E eu quero que você participe do programa do povo hoje. pra você falar sobre esse aumento, sobre esse absurdo. Você que tá acompanhando o programa do povo, você acha justo o governo federal deixar com que o gás aumente nessa proporção? É justo com o povo? É justo com o povo? Participe com a gente, dê a tua opinião através do nosso programa. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Cida Braga, pra Penha Branco, pra Claudineia Brígido. Oi Lu, eu não sabia da vacina, nem tomei no sábado. Eles não falam com antecedência. Tenho certeza que muitos não tomaram. Verdade. Dilceia Vaz da Silva participando do programa. Bora compartilhar. Bora compartilhar o programa do povo. E vamos fazer aqui o nosso direito ser respeitado. Porque é um absurdo. Um absurdo esses reajustes que o governo federal vem permitindo no botijão de gás. Não é só no gás, no botijão, não. Também o gás encanado também aumentando. É um absurdo. Então, vamos falar aí, compartilha o programa, curte aí o nosso vídeo, comenta. Vamos falar sobre esse absurdo. Porque é inacreditável. Como que deixam o valor do gás chegar a esse patamar, esse valor tão alto, com tantos reajustes. Participe com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 2643-5555. 2643-5555. Esse é o nosso WhatsApp, pra você dar a sua opinião. E você que tá no Facebook, deixe o teu nome e o teu comentário falando sobre esse absurdo que são os reajustes no gás. De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade de um valor tão alto que a Petrobras vem colocando pra que toda a população tem que pagar. E ninguém fala nada, ninguém briga por isso. Ninguém briga. Hoje eu recebi a mensagem, hoje eu recebi a mensagem do meu amigo Vanessa, falando desse absurdo. Falando, Luciano, ninguém aguenta mais. É aumento em cima de aumento pra cima do povo. Eu não aguento mais. E alguém tem que falar, alguém tem que brigar. Ah, Luciano, não adianta porque eles não vão ouvir. Ah, Luciano, não adianta. Adianta sim. Nós temos que fazer o nosso direito valer a pena. Nós temos que levantar a nossa voz. Nós temos que colocar a nossa voz pra que todos possam ouvir. O gás tá muito caro. É um absurdo o que a Petrobras tá fazendo com o povo. Reajuste em cima de reajuste. Eu acho que os políticos podiam se reunir pra poder brigar por isso. Os deputados que estão lá em Brasília, os senadores que chegam aqui em Teresópolis só pra pedir voto. Que vão pelo Brasil afora pra pedir voto. Não dá pra entender como que o governo federal permite isso. E por que que o Paulo Guedes, ministro da economia, dizia lá atrás que o gás seria 35 reais. E hoje o gás vai chegar a 100. 100 reais aí um gás. É brincadeira, né? É um absurdo isso. Tá aqui, ó. Pessoal participando com a gente. Rosângela Silva. Que absurdo. Onde vamos parar? Tá tudo muito caro. A Helena Braga. Pela progressão, você acredita que quarta vão vacinar mulheres com 52 anos? Sim, Helena. Um beijo pra você. Essa semana você toma vacina. Helena Braga botou o gás, tá muito caro. Geni botou, boa tarde. André da Silva e Luciano. Eu pago no gás 82. Estou cozinhando o meu feijão na lenha. Com o andar da carruagem, vão ter que fazer toda a comida no fogão à lenha. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Compartilhe o programa aí. Compartilhe o programa e deixe o teu comentário. É ou não é um absurdo? Mais um aumento no botijão de gás. É ou não é um absurdo? Dê a tua opinião, ela é importante demais. Vamos falar sobre vacinação. Girando com a notícia. Girando com a informação. O programa do povo traz pra você agora informações sobre a vacinação. Atenção. A Prefeitura Municipal de Teresópolis vacinou, vacinou sábado, sábado, pessoas com mais de 55 anos. A Prefeitura não divulgou isso amplamente. A divulgação chegou já tarde da noite de sexta. Uma confusão terrível na assessoria de comunicação da Prefeitura. Uma confusão divulgou primeiro que teria vacinação em bom sucesso e em persegueiros. Depois, sem dar o mínimo de explicação, não deram. A assessoria de comunicação não deu explicação. Não foi no Facebook pra dizer nada. Simplesmente, a Prefeitura, através de sua assessoria, postou nas redes sociais que a vacinação de sábado seria para pessoas acima de 55 anos. E lá no item abaixo, vinha informando que a vacinação era para persegueiros, bom sucesso e Teresópolis. Nós, jornalistas, divulgamos pra que pudesse chegar a informação a toda a população. Em menos de 10 minutos, a assessoria de comunicação retira do ar o boletim que dizia que a vacinação aconteceria nos três locais. E divulga um folder informando que a vacinação de sábado seria única e exclusivamente na Secretaria de Saúde. Que é um absurdo. Um absurdo. Além da Prefeitura não divulgar como deveria divulgar, já falei aqui mais de 10 vezes e repito, o mínimo que a Prefeitura poderia fazer, o mínimo era convocar, convidar os proprietários de carro de som, que nessa pandemia estão passando um aperto, porque ninguém tá com dinheiro pra divulgar nada, chamar eles, chamá-los, contratá-los pra que eles divulgassem. Pegava um pra divulgar no terceiro distrito, pegava outro lá no segundo e pegava aqui pra poder divulgar na cidade. Quantos que precisariam? Não sei, talvez uns 5 pra colocar 2 lá, 2K e 3 aqui. Mas pelo menos pegava o dinheiro que é pro Covid. O dinheiro que chega, os milhões de reais. Inclusive, vereadores do nosso município. Né? Os 19 que estão aí. Por que que não levantam essa pauta aí, ó, amanhã na sessão? Vocês são vereadores. Vamos honrar o cargo que vocês estão aí. Foram eleitos pra isso. Vereadores, cobrem da Prefeitura a divulgação das datas. Tem muita gente que tem mais de 55 anos e não tomou a vacina porque sequer ficou sabendo. Gente que não tem WhatsApp, não tem Facebook. Então, é importante. Poderia sim colocar os carros de som espalhados na cidade informando ao povo. E que vergonha, prefeito. Que vergonha, secretário Antônio. Como é que podem deixar a vacinação em apenas um ponto? Um único local pra que o povo pudesse vacinar as pessoas com mais de 55 anos? Sábado foi uma loucura. Um absurdo. E ó, ninguém tá nem aí. Eu não vejo um vereador brigar pelo povo de verdade. Eu não vejo. Sabe? Alguém chegar e falar que isso é um absurdo. Mas, são os 19 que foram eleitos. Quem sabe daqui 4 anos a pessoa pensa um pouco melhor e vai contar realmente com alguém que vá brigar por eles. Que vá brigar por eles. Alguém que realmente vai dar a cara pra bater pra defender o povo. Agora, quem recebeu 50 reais pra votar, 100 reais pra votar e votou, não tem do que reclamar, né? Foi bem pago, não foi? Então foi bem pago. Vamos falar então sobre a vacinação desta segunda e desta terça. Mas antes, deixa eu mandar um beijo aqui. Olha só. Maria Faria. Oi, Luciano. Manda um alô para o meu neto, Juan Kennedy. Ele fez aniversário ontem. Fala, Juan Kennedy. Juan, parabéns, hein? Cassiane Garcia. Sábado paguei 90 reais no gás. Fiquei chocada com o valor. É um absurdo. Pois é. E se preparem, gente. Se preparem. Porque gás de qualidade, você até encontra, gente. Gás por 80 reais, 75, né? Mas, faz o teste pra você ver. Faz o teste. O gás não dura... O gás vai durar nem um mês ou um mês no máximo. Não tem jeito. É assim que é gás mais barato. Você pode se preparar. Mas o gás de qualidade no Brasil inteiro já tá passando os 90 reais. Não tem jeito. Rosa Nergino. Luciano, o gás é muito caro. Ivani Ferreira. Um abraço a todos os amigos. Bacana. Rosilene da Silva. Oi, Luciano. Hoje eu fui vacinado com a primeira dose. Graças a Deus, Rose. José Carlos Lopes. Verdade, tá tudo muito caro. Ele ainda fala o seguinte. A rua José da Rocha está com a maior parte da luz dos postes queimada aqui na posse. Alô, Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Alô, Setor de Iluminação Pública. Vamos dar uma olhada com carinho aí para a galera lá da posse. É a galera da posse. Ali na rua José da Rocha. Tá caro ali a iluminação pública e não tem. Porque o brasileiro tá assim, né? O brasileiro só paga. Só paga. O brasileiro só paga. Só o brasileiro faz é pra pagar. Aí você acha que deputados, senadores vão estar preocupados com gás a 100 reais? Se os caras ganham 30 mil? Se eu ganhasse 30 mil, eu não ia precisar me preocupar com gás. Mas pra quem ganha mil, mil e duzentos reais por mês, tirar 100 reais pra pagar o gás é muito caro. Na minha opinião, o gás não podia passar de 50 reais. Na minha opinião, Ronaldo, o gás não poderia passar de 50 reais. Mas meu Deus do céu, eu não sei onde isso vai parar não, hein? O povo, só o povo paga a conta. É brincadeira. Ô daí, Sandra lá em Vargem Grande estão acompanhando o programa. A Valusa Teixeira. Esse aumento do gás é um absurdo. As pessoas que pagam aluguel, luz, água, vai sobreviver como? Boa, amiga. Me fala aí. Compartilha o programa, gente. Vamos fazer a nossa voz valer. Afinal de contas, não dá. Você imagina aí. Gás a 100 reais. Luz com o aumento desse mês, então? Porque tá na bandeira vermelha, 2. É, rapaz. Tá igual o time do Flamengo, em outro patamar, né? É descontar o negócio. Aí a conta de luz aí, 250. Mais 100 do gás. 350. Bota aí mais 50 da água. Tem gente que paga muito mais. Aí já foi pra 300 reais. Tu bota um aluguel aí de 700. Um salário mínimo vai só pra pagar as despesas. As despesas essenciais. E aí se você for colocar a compra, a comida, é mais 600. Aí quem ganha mil? Como é que paga 1.600, governo? Governo federal, governo estadual, governo municipal. Vocês têm que brigar pelo povo. A maioria do povo ganha um salário mínimo. Como é que vai pagar essa conta toda, gente? Isso é um absurdo. Cadê os deputados que ganham aí, né? Milhões nos quatro anos? Ganham milhões. Então, cadê eles? Cadê os deputados pra brigar pelo povo? É muito aumento, gente. É muito aumento. Bom, vamos lá. A Rose botou o seguinte. Eu e ninguém ficou sabendo a vacina no sábado. É a vergonha que nós falamos aqui da prefeitura. A Nilceia Raposo, oi Luciano, concordo com você. Tá tudo errado. Estão na calada. Isso é uma vergonha. A Dinorá Bonato, oi Luciano, boa semana. Que bom que você não foi vereador, porque se ganhasse, teria infartado. Ou o prefeito teria te matado. Dinorá, infartado eu não ia não, porque o coração tá bom. Mas que o prefeito, ele já não gosta muito de mim. Mas que ele ia ficar muito chateado, ele ia. Ele ia. Porque comigo não tem essa, não. Que nem vereadores que vão aí aparecer em inauguração de prefeito. Agora estão inaugurando até pintura. Se pintar essa parede, vão inaugurar a parede. Enquanto isso, o povo tá pagando caro em tudo. Enquanto isso, não tem sequer uma transparência. O dinheiro que chega, sequer você sabe pra onde vai. Fiscais estão ganhando até hora extra. E eu não vejo nem mais fiscal nessa cidade. Fiscalização não tem. E estão ganhando hora extra, meu amigo. É brincadeira. É brincadeira. Complicado de ignorar. Dá não. Eu não consigo ficar calado. Eu não consigo. O programa, gente, eu monto o programa aqui pra poder dar um monte de notícias, mas não dá. Não dá porque alguém tem que brigar pelo povo. Alguém tem que gritar. E virar pro prefeito e falar, tá errado. Não dá. Naildes Ferreira. Ô, Luciano. Você pode me falar se estão dando vacina da gripe no meu dom? Naildes. A princípio, a vacina da gripe vai entrar numa nova fase, mas não foi divulgado ainda em Teresópolis o início dela. Então, eu não sei se você consegue tomar a vacina. Não sei qual é o seu grupo, né? Porque foram vacinados, primeiro aí, crianças, até seis anos, e também idosos na segunda fase. Então, eu não tenho como te garantir. A Rose botou. E eu que tô sem trabalho, Luciano. Como é que eu faço pra pagar tudo? Ô, Rose. Com o auxílio emergencial do governo federal, ué. Tu paga tudo com uns 300 reais, 250. É brincadeira, né, Rose? É, Isaías Lima. Os vereadores só querem o salário deles no final do mês. Só o povo que... É verdade, Isaías. Você vê, infelizmente, o salário dos vereadores tá em dia. Salário do vereador atrasa, não. Você já viu algum vereador reclamar de salário atrasado? É ruim de salário atrasado. É ruim. Briga nada. E o vereador ganhando 10 mil reais vai se preocupar em pagar 100 no gás? Não vai. Não vai, gente. Lá na minha casa, meu amigo, você que tá acompanhando o programa do povo, na minha casa chegou, presta atenção, chegou a conta de água da SEDAI, né, que é a responsável pela distribuição de água e também pelo tratamento de esgoto, que não tem, né, chegou a conta já de agosto. Nós estamos em junho, ó. Como é que eles sabem quanto eu vou gastar em julho? Ô, rapaz, SEDAI agora descobre tudo. A conta de agosto já chegou pra pagar. A conta de luz, 200 e poucos reais numa casa que quase não se gasta. Ah, é bandeira vermelha. Iluminação pública. Pelo amor de Deus, já passou da bandeira, né? A Letícia Siqueira. Lele, um beijo pra você. Rose, tá difícil. A Nilceia botou, sou da posse e não tem luz. Estamos abandonados aqui na posse. Depois da tragédia, pegaram o dinheiro e sumiu. É isso aí, Nilceia. E a expectativa do povo da posse é que com os novos vereadores, alguém ia fazer alguma coisa pelo povo. Faz nada. Mas vamos lá, vamos à informação girando com a notícia. Esse é o programa do povo, trazendo pra você a informação é o seguinte. Atenção, atenção, porque hoje, segunda-feira, segunda-feira, a Prefeitura Municipal de Teresópolis informou que estão sendo vacinadas as pessoas que têm 53 e 54 anos. Mulheres com 53 e 54 anos sem comorbidade. E a segunda dose, AstraZeneca-Oxford pra aqueles que já estão na data. E nesta terça-feira, vão se vacinar homens com 53 e 54 anos. Homens com 53 e 54 anos. Luciano, como é que vai ser a vacinação depois desse período? A partir de quarta, a Prefeitura até o programa ao vivo ainda não tinha informado. Provavelmente você que está acompanhando na reprise, deve já ter alguma informação. E nós vamos passar pra você que acompanha o programa. Se você quiser ficar bem informado, curte lá a página da Rádio Teresópolis, no Facebook, ou a página do Giro, a minha página, Luciano Cavalcanti, a gente informa. Ou me adiciona aí no Zap. O meu WhatsApp é o 97573-8778 e a gente vai passar a informação pra você que acompanha a nossa programação. Tá ok? Vamos lá então. Deixa eu trazer o boletim Covid pra você. Eu já vou trazer o boletim Covid, mas antes de passar pra você do boletim Covid, a Isaías Lima botou, já tô com a conta de água do mês 9 pra pagar. Ê, Cedai, rapaz. Ê, Cedai, te contar um negócio. Deixa eu passar pra você aqui. Atenção, olha, comida gostosa, comida gostosa e entregue na sua casa é com o restaurante Sabor Caseiro. Alô, você que tá ligado no programa do Povo, ao vivo, comigo através das ondas amigas da Rádio Teresópolis e da TereTV, canal 11 ou no Facebook. Deixa eu falar pra você. Preste atenção. De segunda a sábado, comida gostosa, entregue na sua casa ou no seu trabalho, com aquele precinho, ó, que cabe no teu bolso, é com a Sabor Caseiro. O restaurante Sabor Caseiro entrega na sua casa a melhor quentinha da cidade. Cardápio variado. Cardápio variado. E, ó, a partir de 10 reais a quentinha. É isso mesmo. Quer saber mais? Então adiciona aí aos seus contatos o número da Sabor Caseiro, do restaurante Sabor Caseiro. Adiciona aí. Ah, Luciano, hoje eu não vou pedir quentinha, não. Mas, ó, adiciona, manda uma mensagem lá pra Jéssica, anote aí, Sabor Caseiro. Aí você vai mandar uma mensagem pra ela, dizendo, ó, eu tô acompanhando o programa lá do Luciano e pode me mandar o cardápio todo dia. Isso aí. Gente, vale muito a pena. Você vai comer uma comida gostosa. Olha, eu almoço todos os dias da comida da Sabor Caseiro. Sim, comida gostosa. Boa demais. Olha, nesta segunda-feira tem linguiça de churrasco, carne cozida com batata, frango à milanesa, gente. O acompanhamento, arroz, feijão, macarrão e farofa, saladinha de alface, tomate e abobrinha. Quentinhas a partir de 10 reais. E, ó, aceita cartões de crédito, débito e o Pix. Pronto. Fácil demais. Agora só falta eu passar pra você o número do telefone pra você pedir aquela quentinha gostosa. É 990-92-5971. 990-92-5971. Comida gostosa, entregue na sua casa ou no seu trabalho, é com o restaurante Sabor Caseiro. Alô, Jéssica! Beijo, beijão pra você e pra todo mundo ligado com a gente. Vamos girando, girando. Tá aqui. É, mensagens. Oi, Luciano. Obrigado pelo sorteio. Peguei minha caneca. Que legal. Ele botou assim, o pessoal lá da Angá, da Moda Sublimática, eles são muito simpáticos. Gente, ó, hoje lá no meu Facebook vai estar a foto das pessoas que ganharam os prêmios da semana passada. e tem mais prêmios por aí, tá bom? Vamos agora ao Boletim Covid e ao Obituário da Nossa Cidade. Deixa eu trazer aqui pra você que acompanha o nosso programa. Vamos lá, ó. Boletim Covid. Boletim Covid. Vamos lá. Começamos falando sobre a vacinação. 56.529 pessoas já tomaram a primeira dose. Graças a Deus. Eu vou ficar feliz quando esse número passar de 100 mil. Aí eu vou ficar feliz demais, né? Segunda dose, já tomaram 24.418. Gente, olha só. Só pra avisar, quero avisar. Deixa eu compartilhar o programa aí porque eu vou dar um aviso aos desavisados. Nós não estamos nos Estados Unidos. Nem em Israel. Nem em alguns outros países que já liberaram a máscara. Tem bairros de nossa cidade que o povo, né, desistiu de usar máscara. Não dá. Precisamos continuar mantendo todos os cuidados. Ó, máscarazinha no rosto. Tem lugar que eu vou que eu fico até sem graça porque eu sou o único que tô de máscara. Ah, precisou tirar a máscara pra respirar um pouco, né? Você tá num ambiente não tem ninguém ali ou você tá no... ao ar livre, tirou, coloca de novo. Coloca de novo. Ontem, eu caminhando, um camarada na minha frente, ele abriu a porta da casa e espirrou pra fora. E eu tava passando logo depois. Você imagina. Mas eu tava de máscara e vi a atitude do camarada. Precisamos continuar tomando os cuidados. Máscara, álcool em gel, distanciamento social. Evite, quando estiver na rua, de tocar a boca e o nariz e os olhos com as suas mãos. Evite. Chegando em casa, não entre com o seu sapato, sua sandália, seu chinelo, a sua roupa, tire ela toda e coloque pra lavar. Vai espirrar, vai tossir, coloca esse... Vai espirrar, você pega o seu braço e espirra aqui no antebraço. Sabe? Pra que fique tudo aqui. Depois passa um álcool gel, beleza. Vamos continuar tomando todos os cuidados. É importante. Eu vou falar mais sobre isso. Mas vamos lá. Segundo a Prefeitura Municipal de Teresópolis, mais um óbito foi registrado nas últimas 24 horas uma mulher moradora da Granja Guarani com 51 anos de idade. Chegamos à triste marca. a triste marca de 745 óbitos. 745 óbitos. É muito triste. Ainda temos entubados 15 pessoas. E temos 17 leitos de UTI livre e 29 leitos clínicos livres. Esse é o boletim Covid das últimas 24 horas. Tá? Pra você que tá acompanhando aí o programa do povo, pra você que tá ligado e não perde um programa sequer. Obrigado aí pela audiência. Obrigado aí pelo carinho. Muito obrigado pela companhia. Mandando aí um abraço pra todo mundo que não perde o nosso programa. Vamos ao obituário da nossa cidade, meu amigo Ronaldo, o Diegão. Obituário da nossa cidade. Informações pra você. Vamos lá. A SAF Assistencial informa o obituário de nossa cidade. Pra voltar, pra voltar. Vamos lá, obituário da nossa cidade. Olha só. Comunicamos com pesar o falecimento de José Severino da Silva. Comunicamos com pesar o falecimento de José Severino da Silva. Ele tinha 71 anos de idade, era morador da Beira Linha e o sepultamento acontecendo aí às 16 horas. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Maria do Carmo Coelho de Carvalho. Segundo informações que chegam diretamente do cemitério Carlin da Berlim até a nossa produção, a dona Maria tinha 81 anos de idade e ela era moradora, né, residente da mansão dos velhinhos, gente. Triste, né? Sepultamento acontecendo às 16 horas e 30 minutos. Os nossos sentimentos a todos os amigos familiares e nesse caso da dona Maria do Carmo Coelho de Carvalho que estava ali na mansão dos velhinhos a nossos sentimentos a toda a equipe, né? Porque com certeza acabam se apegando e é muito triste. Aí a informação do obituário da nossa cidade. A SAF informou o obituário de nossa cidade. SAF Assistencial 2643 1463 Muito bem, muito bem pra você que acompanha o programa do povo. Vamos fazer o seguinte, olha, moto furtada, veículo furtado, homem foi identificado, homem que perdeu a vida ali na RJ 130 e tem um assalto que aconteceu hoje pela manhã. É informação, é notícia pra você que acompanha o nosso programa. Faz o seguinte, vamos a um rápido intervalo, um minutinho, a gente vai e volta trazendo pra você as últimas notícias do programa e também, gente, trazendo a participação da galera e as dicas do nosso programa. É rapidinho, eu vou e volto. Oi, gente! Olha, eu tô aqui na Gênesis Pharma e tô com a Isabela, ela vai falar pra gente o que que você encontra além dos medicamentos. Aqui na Gênesis Pharma, no meu dom. Isabela, a mulherada que tá acompanhando o programa, ela encontra mais o que? Além dos medicamentos, o que que a mulher, a mulherada tem aqui na Gênesis Pharma? Aqui você encontra toda a linha de shampoo, Salon Line, Probele, Seda, tem várias linhas aqui, várias opções de ativador de cacho, Botox, tudo que você precisar nós temos aqui pra você. Eu tava vendo, tem até uma linha de esmalte também, né? Tem, tem bastante opções de esmalte, trabalhamos com risque, dailos, tem várias opções, várias variedades pra vocês. Olha que legal! Então a mulherada que tá acompanhando o programa, você aqui do meu dom, Coreia, né, Dorvalino, Jardim meu dom, Vada Revolta, pode vir aqui na Gênesis Pharma, procura a Isabela e você vai poder comprar aí a tinta pro seu cabelo, vai poder comprar aí os esmaltes, vai poder comprar aquilo que você tá precisando. A Gênesis Pharma fica aonde? Fica na Avenida Melvin Jones, 151 meu dom. E o telefone de contato caso alguém queira tirar uma dúvida, perguntar se o produto tem ou não tem aqui na loja? É 3641-5499. Anotou aí? 3641-5499. É só vir procurar a Isabela que você vai encontrar o que você precisa. É a Gênesis Pharma, tudo o que você precisa encontra aqui. Muito bem, muito bem, de volta tá aí, olha só, Kylie Schumacher falando que vergonha. Verdade. Oi, Luciano, outra mensagem que chegou pra gente aqui é a Flávia, né? Quem não conseguiu tomar a vacina no sábado por algum motivo vai poder tomar outro dia? Quando der, você fala a respeito, por favor. Dá sim, amiga, tá? Normalmente a prefeitura libera a repescagem. Provavelmente a prefeitura deve liberar a repescagem. Se a prefeitura não liberar a repescagem, por exemplo, se sair hoje, né, ao longo do dia ou até amanhã um cronograma de vacinação para pessoas com 52, 51, você pode procurar ou o posto de saúde, a Secretaria de Saúde na Tijuca, ou o posto de saúde em Persegueiros, ou a unidade pássica de saúde em Moncesso e tomar a sua vacina, tá bom? Um beijo, beijão pra você. Obrigado aí por acompanhar o programa. Então, meu amigo, o nosso presidente tem tentado tirar os postos, que os postos de gasolina deem a nota fiscal, mas os deputados e senadores sempre são contra. A hora que ele tiver que agir em favor da população, ele fará. O governo dele não tem corrupção. Tá aí a nossa amiga falando da responsabilidade que não é do presidente da república e sim dos deputados. Tá certo, amiga? Sua opinião foi dada aqui no programa, tá bom? Cadê, cadê? Pode me falar da idade da vacina? 53 anos, 53 e 54 pra mulher hoje e 53 e 54 para homem amanhã, tá bom? Fica aí a dica. A outra aqui tá agradecendo de nada, é um prazer poder ajudar a todos vocês de alguma forma trazendo explicações. Finalizando aí a nossa enquete do dia, gente, é ou não é uma vergonha o preço do gás que vem aumentando cada dia? É ou não é? Aí nós temos deputados, senadores, como é que o governo federal permite um negócio desse? Eu não entendo. Não entendo, sinceramente. como que o gás que poderia ser, o gás que seria 35 reais passa a ser 100 reais? Eu acho que o presidente da república, o Bolsonaro, acho que o Paulo Guedes, eles têm que vir a público pra poder falar sobre esse aumento e explicar o porquê desses reajustes. então, se a culpa é dos deputados que não liberam a nota fiscal que tem que ser dada, eu quero saber como que resolve o problema do povo. Por quê? tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente faturando e o povo pagando a conta. Naildes Ferreira botou, Luciano, obrigado pela informação, gosto muito do teu repórter. Ô, amiga, obrigado. Almir Chaves, Luciano, tem um cano quebrado na rua Argentina em frente ao número 110 Albuquerque. Alô, Cedai, cano quebrado lá em Albuquerque. Nilcelia Santana, ô, Luciano, quem encontrar os documentos de José Lima dos Santos também pode entrar em contato. Alô, você que encontrou o documento de José Lima dos Santos. Alô, alô, Rosa Medeiros. Tá lá na Fazenda Hermitage, Valusa Teixeira, obrigado aí pela audiência, o Calil. Vamos lá, gente, deixa eu trazer informações pra você pra finalizar o programa. Já tá acabando, né, Ronaldão? Estamos acabando o programa, passa rápido o programa, né? O programa, ele quase que ele voa, né? O programinha passa rápido. Tá bom, legal. Vamos lá, gente, olha só. moto furtada, tá? É uma Honda CG 125, a placa é LLM4394. A página SL Notícias de Terê publicou e o telefone de contato pra quem souber qualquer informação é 991954784. Tá aí, moto furtada. E não para por aí, não. Um veículo foi furtado também. Olha só que absurdo, gente. Tá aí, ó, veículo furtado. Um Fiat Uno de cor verde ano 91 foi furtado, levado por marginais quando estava estacionado na rua Duque de Caxias, aqui no centro, durante esta madrugada de segunda. A proprietária desesperada pede ajuda de todos para localizar o veículo. A placa é LIJ2614. Quem tiver informações pode entrar em contato com a polícia ou pelo número 985068102. Informações importantes pra você que acompanha o nosso programa. Olha só, também ali na página SL Notícias de Terê, gente. Nós tivemos aí, pra quem acompanha o programa ligado com a gente, os restaurantes nesse final de semana ficaram lotados, né? Afinal de contas, foi dia dos namorados, você imagina, né? Gente, não teve, preste atenção, preste bastante atenção no que eu vou falar pra você, tá? Não teve fiscalização, os restaurantes não respeitaram os 70%. É ruim, né, Ronaldo? Não teve. E teve aglomeração. Eu só peço a Deus, não um pouco de, não, eu só peço que o mínimo de pessoas tenham sido infectadas. Porque, infelizmente, gente, olha, uma aglomeração terrível. Gente pra tudo que é lá. Filas e mais filas nos restaurantes para que a população pudesse curtir o dia dos namorados. muito complicado. Eu lamento muito. Sei que todo mundo quer sair, quer curtir, né? Só que eu espero mesmo que essas pessoas daqui 14 dias ou daqui 10 dias não estejam precisando de um atendimento médico por causa do vírus. Eu tô aqui realmente na torcida. É a minha esperança. Olha só, gente. Foi identificado, tá lá na página do Cacau Repórter, um abraço pro amigo Cacau. Aconteceu um acidente na RJ 130, a rodovia que eu passo todos os dias, duas vezes ao dia. E na sexta pela manhã, vindo trabalhar, tinha um caminhão parado no acostamento sem a roda. e esse mesmo caminhão foi o motivo da morte de André, que tinha 39 anos e residia no Barracão dos Mendes e trabalhava em um rancho na localidade sebastiana interior do município de Teresópolis. Infelizmente, perdeu a vida. É triste e a gente ter que trazer essas notícias pra vocês que acompanham o programa do povo. Fechamos o programa. A Marlene botou Luciano, gosto muito do seu programa. Você só fala a verdade, parabéns. Obrigado, Marlene. A Maria de Lourdes, Natalino, olha o seu Deus abençoe. Obrigado. Dejane Quinteiro, com a Dilma o povo pagava o gás 50 reais. Falava fora a Dilma. E no governo Bolsonaro, pago 100 reais. E fala viva o Bolsonaro. Ô Dejane, faz isso. Não, Dejane. Naílis Ferreira, Luciano, obrigado pela informação. Gosto muito de você. Obrigado você. É isso aí, gente. Olha, eu não tô aqui pra acusar Bolsonaro, Paulo Guedes, os deputados, os senadores, a Petrobras, eu tô aqui pra brigar pelo povo. E eu acho que os deputados, os senadores deveriam fazer isso. Acho que o presidente da república tinha que vir a público pra poder justificar o aumento. Se ele é o presidente da república, o porquê a Petrobras tá reajustando de forma quase mensal o preço do gás? Alguém tem que dar uma explicação. porque não tá dando, gente. Não tá dando pra pagar. Não tá dando. É gás a 100 reais, é gasolina a 6,30, é feijão a 7 reais, é óleo a 7 reais. O povo só paga a conta. Então, eu acho que os nossos políticos que ganham salário de 30 mil, 50 mil reais, tem que vir a público e explicar. Não dá pra simplesmente jogar um aumento na conta do povo. Não dá. Não dá. Enquanto tiver voz, enquanto tiver oportunidade, eu vou tá brigando pelo povo cobrando explicações. Alguém tem que fiscalizar e saber por que estamos pagando tão caro. porque é um absurdo. Essa é a minha opinião. Respeito quem tem opinião ao contrário. E volto a dizer, não adianta me criticar, ah, o Luciano tá falando mal do Bolsonaro, o Luciano tá falando mal do Lula, não tô falando mal de ninguém. Eu quero uma explicação. Por que que eu vou pagar quase 100 reais no gás, de qualidade? Fica aí a nossa pergunta, o nosso questionamento. Bom, gente, você vai ficar com algumas dicas aí do nosso programa. Eu só quero lembrar pra você que segunda, terça e quarta é dia de promoção na Limpeza Mania. E aproveite, hein? Sabonete Procanini tá 4,99 lá na Limpeza Mania que tem transporte furacão pet ou pet ingente. Ó, que bonito o nome. 20% de desconto. Tô quase igual aquele cara. Ah, né? Tô igualzinho. Comedouro, duplo, inox, suspenso, 19,90. Bom, cachorrinho aí, ó. Rações e medicamentos com 10% de desconto. Lava-roupas, alô, mulherada. Sabe quanto tá o lava-roupas Astra de um quilo? Na Limpeza Mania até esta quarta-feira? 2,99. Água sanitária barra 2 litros? 3,99. Papel toalha Clarice? 2,99. Papel higiênico Belipel Silver com oito rolos de 300 metros? 29,90. Desodorante aerosol suave? 6,99. Limpador perfumado? Uau, uau! É 2,99. Veja, banheiro sem cloro refil? 500 ml? 9,99. Vasos de planta? 4,99. É Limpeza Mania a loja da economia. Ah, deixa eu passar pra você que tá acompanhando o programa do povo. Deixa eu falar pra você aqui, ó. O telefone WhatsApp da Reta 988801831 WhatsApp do bairro de São Pedro 988803583 ou 3641-4271 Limpeza Mania a loja da economia. Amanhã eu volto, ó. Amanhã eu prometo. Vou fazer um programa trazendo muitas notícias. Amanhã não vou nem liberar a enquete, não, tá? Eu volto com a enquete na quarta-feira. Quarta-feira a gente vai trazer uma enquete pra você participar aqui com a gente, tá? Amanhã eu trago muitas notícias. Falando de vacinação, trazendo informações aí da nossa cidade. Vai ficar bem legal, bem bacana. Quero agradecer o seu carinho, agradecer a sua audiência e agradecer principalmente a sua companhia. Encerro o programa de hoje dizendo aquilo que a minha linda e querida avó sempre me dizia. Luciano, Deus é bom e cuida de nós. A minha avó estava certíssima, gente. Deus é maravilhoso. Ele vai cuidar de você e de toda a sua família. Confie nele, acredite. Tudo vai dar certo, gente. Uma excelente semana e amanhã eu volto neste mesmo canal. nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Para você, eu deixo aquele abraço bem apertado e beijo, beijão, gente. Até lá. Tchau. Oi, gente. Olha, eu estou aqui no bairro de São Pedro, mais precisamente na rua Pedro Stroke, para falar para você da Reabilitar Físio do bairro de São Pedro. Olha, clínica de fisioterapia com qualidade é aqui. Você que precisa passar por sessões de fisioterapia ou até mesmo você tem um incômodo, dores pelo corpo, um mal-estar, você muitas das vezes não sabe por que você sente tanta dor nas costas, dor na coluna. Agora, com esse trabalho de home office, muita gente trabalhando em casa, muita gente sentada por um longo período, mexendo em celular, tablet, notebook. Bom, se você está com dores pelo corpo, precisa de um atendimento médico, eu apresento para você a Reabilitar Físio. aqui você tem fisioterapia de qualidade, pilates, RPG, tudo para que você possa cuidar da sua saúde. Então, você já sabe, não fique aí sentindo dor, não fique aí sentindo esses incômodos, porque você tem uma clínica de fisioterapia com preço popular, isso é importante dizer para você, preço popular, ainda aceita cartões, aceita o cartão de todos, então, não deixe para depois. Cuide agora mesmo da sua saúde aqui na Clínica Reabilitar Físio no bairro de São Pedro. Rua Pedro Estruc, número 131, o telefone para que você possa ligar é o 2741-1851, telefone WhatsApp 2741-1851. Clínica Reabilitar Físio no bairro de São Pedro, Rua Pedro Estruc, 131. Tchau. 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 Obrigado.